No vídeo de hoje eu vou estar aqui pegando 7 curiosidades sobre o update 17.3 do Bloxfruit e vou estar te mostrando. E caso você não conhece nenhum desses, me segue aí, pô. Muitos ataques estão parecidos agora com os ataques do Grand Prince. Mas relaxa, o Bloxfruit não vai tomar nenhum tipo de copyright como vocês estavam se perguntando aí nos comentários ultimamente dos vídeos. Até porque, mano, eles fizeram uma parceria. Eu não sei se vocês lembram, mas eles tinham colocado lá, mano, o Love Grand Prince com o Bloxfruit e deixaram aquela capa por muito tempo. E isso é porque alguns donos do Grand Prince tinham entrado aqui no projeto do Bloxfruit pra estar ajudando a fazer um jogo melhor e mais bonito. Então, basicamente, agora, mano, tanto os donos do Grand Prince quanto os donos do Bloxfruit estão trabalhando juntos pra fazer um jogo zika, tá ligado? Então é por isso que muitos ataques aqui estão parecidos com o do Grand Prince. Se vocês vieram aqui na mansão do Dom Flamingo, no segundo CIA, e virem até aqui esta cama, vocês vão estar conseguindo ver aqui, rapaziada, a bandeira do Brasil e uma bandeira que eu não sei o nome. E isso é muito legal porque os criadores mostram que gostam muito do Brasil. Se vocês descerem aqui nessa parte secreta do mapa do segundo CIA, vocês vão reparar aqui que tem essa portinha aqui que tá escrito Sensor Edge. Mas se vocês usarem aqui o Shift Lock e colocar na cabeça de vocês aqui e usar o TP, vocês conseguem entrar aqui nessa sala secreta, mano. Que é muito legal, não tem nada de mais, mas é muito divertida. Literalmente, um mapa com vários sapinhos aqui e umas maletas pra nada ver. Vocês sabiam se eu pegar aqui a fruta da borracha e o meu amigo pegar a fruta do Enel, eu não tomo dano nenhum pra ele? É literalmente um ataque sem efeito algum e isso é um bagulho muito da hora. Uma coisa que vocês sabiam é que veio esse bagulho de spawn ponte. Mas vocês sabiam que tem como ficar bugando isso infinitamente e ficar teletransportando infinitamente? Sim, basicamente o que vocês tem que fazer, mano, é só iniciar uma conversa aqui com esse carinha de iniciar spawn ponte e voltar pro seu spawn ponte anterior. Fazendo isso aqui, rapaziada, vocês vão perceber que eu voltei pra onde que eu tava aqui, ó. Voltei pra cá e agora é só aceitar, mano, que eu vou estar basicamente daqui a 20 segundos podendo voltar pra lá novamente. E isso é muito roubado. Até porque vocês podem ficar fazendo isso na tartaruga pra qualquer outra ilha. Tipo, vocês podem estar farmando na última ilha e ficar voltando pra tartaruga toda hora, tá ligado? Então é bem roubado mesmo. Eu acho que todo mundo aqui já sabe sobre as raças V4s. Porém, uma coisa que eu acho que quase ninguém sabe e que tá pesquisando muito é que, na verdade, ninguém descobriu de fato, nem mesmo o Axiore descobriu como tá despertando as raças V4s. Então isso quer dizer que todos os vídeos aqui, mano, que tão falando que tá deslibertando a raça são completamente fakes. E isso é um bagulho que eu quero informar pra vocês aqui, pra ninguém ficar aí pensando que nem maluco. Vocês sabiam agora, se vocês vierem aqui no terceiro CIA e virem aqui no porto e falar com esse carinha aqui, você consegue estar encantando a sua sword ou a sua arma. É só falar com ele aqui e dar os itens necessários que ele consegue adicionar mais 15% de damage na sua arma. E isso é muito roubado, mano.